Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 26 de abril e nós continuamos meditando em Apocalipse, capítulo 7, verso 11. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. A gente viu, então, no dia 25 de abril, que nós somos, então, convidados a adorarmos ao Senhor, adorarmos ao Cordeiro. E os textos, as diferentes partes de Apocalipse, são divididas por esses momentos de louvor. E a gente vai ver hoje, no capítulo 11 e no capítulo 15, que ao final de todas as coisas, todas as criaturas que estão diante do trono, os seres viventes e os 24 anciãos vão adorar o Cordeiro. O capítulo 11 começa falando da sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e ouve fortes vozes nos céus que diziam, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo e ele reinará para todos sempre. Chegamos aqui ao final, aquele momento em que Paulo diz, no livro de Tessalonicenses, que Deus vai ressuscitar os mortos, vai transformar aqueles que estão vivos, vamos nos encontrar nos ares e ficaremos para sempre com o Senhor. E como dizem os senegaleses, djernatak, e terminou tudo. Mas olha só que impressionante, neste grande dia, último dia, o pessoal que está diante do trono, todos os seres vivos vão então cantar ao Cordeiro, dizendo, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Estou lendo o verso 17 do capítulo 11 de Apocalipse. Que é e que era, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os seus servos, os profetas, os teus santos e os que teimem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Olha só a ecologia aqui. Tempo de julgamento. Tempo de juízo. Cristo já levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, a nossa morte. Agora, se nós não recebemos a vida eterna, um grande juízo pesa, pesaria sobre nós, não pesa mais, porque estamos em Cristo. Mas um dia todas essas coisas serão julgadas. E olha que impressionante, é que o julgamento de Deus é aqui então, o povo recebe, os seres que estão diante do trono, recebem esse julgamento com louvor. Estão adorando a Deus que é justo. Tudo no universo que não foi ainda redimido pelo Cordeiro, que não aceitou dizer redimido pelo Cordeiro, será julgado. E aqui os seres estão cantando isso. Então foi aberto, nos diz o verso 19 do capítulo 11 de Apocalipse, o santuário de Deus nos céus. E ali foi vista a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, houve vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Tempo de juízo. E olha o que eles fazem, eles adoram o Cordeiro. Deus não é o Papai Noel, não é o gênio da lâmpada que te dá aquilo que você quer. Deus é soberano. Ele só te dá aquilo que é segundo a sua própria vontade. Terrível coisa, nos diz hebreus, é de cair na mão do Deus vivo. O salário do pecado sempre foi e sempre será a morte. É por isso que nós precisamos, todos nós precisamos receber a vida eterna. Porque também o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, nos diz Romanos, é a vida eterna. Tudo isso está em Romanos 6. Tanto o salário do pecado é a morte, quanto o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, que é a vida eterna. Agora vamos ler então em Apocalipse capítulo 15, versos 1 e 2. Vi no céu outro grande sinal e maravilhoso. Sete anjos com as sete últimas pragas. Sete trombetas no capítulo 11. Sete pragas aqui. Pois com elas se completa a ira de Deus. Mesma coisa que o capítulo 11. Chegamos ao final de uma era. Vi algo semelhante a um mar de vidro. Misturado com fogo e em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam arpas que lhes haviam sido dadas por Deus. Mesma coisa que no capítulo 7. No capítulo 7 estão diante do cordeiro e vão cantar. Aqui eles estão no mar de vidro e também vão cantar. E o que eles vão cantar? E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do cordeiro. O cântico do cordeiro, que é esse cântico de redenção. O cântico de Moisés, o que era? Moisés diz, Senhor, aleluia, o Senhor fez cair no mar o exército de faraó. O Senhor trouxe juízo sobre o faraó. Grandes e maravilhosas são as tuas obras. Eles cantam. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Aqui uma vez mais, os atos de justiça do Senhor. Como eu já disse, Deus não é o Papai Noel. Deus é um Deus soberano. Deus de amor. Mas um Deus justo também. Que nós possamos entender isso. No momento em que você entende que Deus não é o rei, o Papai Noel, já falei, né? O gênio da lâmpada, falei também duas vezes. Você vai entender que Deus é soberano. Deus é Todo-Poderoso. E não se brinca com Deus. Deus te ama. Deus me ama. Deus nos ama. Mas tudo no universo que não for redimido será julgado. Que Deus tenha misericórdia de nós.